Olá, estamos com você mais um dia com a palavra de Deus. Estamos hoje aqui já abrindo a nossa Bíblia num salmo tremendo que é o salmo 84. Esse será o nosso tema, reflexões no salmo 84. A importância de estarmos na casa de Deus, a importância de estarmos confiando nele mesmo passando por vales áridos, por momentos difíceis, pelo vale de Baca, como é importante nós termos o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar em Deus. É dele que vem a nossa força, é dele que vem o ar que respiramos, é dele que vem a graça para suportarmos os momentos difíceis, é dele que vem a esperança, é dele que vem a alegria e a paz que nós precisamos em momentos de vale de Baca. Vale de Baca é um vale árido, é um vale difícil e hoje pode ser que você esteja atravessando por este vale. E nós temos hoje, não é minha, mas é do Senhor, é a palavra dele para o teu coração, uma palavra de alento, uma palavra de fortalecimento para você hoje, amém? Este programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, abençoada e uma igreja que abençoa vidas também. Ela é uma igreja que vai além dos seus, dos quatro paredes, é uma igreja que tem visão, mas é uma igreja também conquistadora, ela é missionária. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a IADAM, você vai ver aí na tua tela, no site, e você poderá ter maiores informações. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é uma parceira conosco e ela é também um braço, ela é um órgão muito importante desta igreja. E aí na tua tela você verá todo o contato da FBN para conhecer os cursos, matrículas e tudo mais que você precisa saber sobre esta Faculdade de Excelência aqui em Manaus. Este programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Mas vou dizer algo para você hoje, este programa é um oferecimento também de você estar conosco, abençoando, estar ofertando, orando, sabe, estar aí com a tua audiência, ligado aqui nesse Ministério e neste canal, neste projeto que é a Boas Novas. Se você tem contribuído, você também é este parceiro e você também está oferecendo esta programação. E essa programação, você não tem dimensão da onde ela alcança, os lugares aonde ela entra, em lugares aonde pessoas estão tristes, se sentindo abandonadas, pessoas que estão fisicamente presas, não podem sair porque estão em uma penitenciária, muitos estão também presas a um leito de um hospital, uma cama, muitos estão presos nos seus lares, não conhecem uma igreja, não querem ir para uma igreja, mas a palavra igreja entra nos seus lares e a palavra de Deus fortalece. E você então está se juntando a Boas Novas em fazer isso, em levar o reino, instalar o reino de Deus. E isso é tão tremendo, isso é tudo, é o mais importante, a missão mais nobre. Então que o Senhor lhe abençoe, lhe recompense, você vai ver na tua tela um número para você abençoar esse Ministério, está aí na tua tela, você poderá fazer uso aí, essa conta bancária, você está aí, já pode ver a nossa agência e o número também para ser este abençoador da Boas Novas também, o semeador. Nós vamos orar com você no final deste programa, então eu te convido já a ligar para nós, tem um telefone aí na tua tela, faça uso dele. As pessoas que vão lhe atender são pessoas amáveis, pessoas boas, que vão ouvir a tua necessidade, vão colocar para nós aqui e nós vamos orar no final deste programa com você, tá bom? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas eu te convido já a abrir tua Bíblia comigo, se você não tiver uma, não tem problema, você vai ouvir hoje uma palavra do Senhor sobre o Salmo 84. É um Salmo muito bonito, ele é um Salmo dos filhos de Corá e ele é um Salmo que fala sobre momentos de adversidade, mas fala também de como você pode correr para Deus, amém? Nós vamos rapidinho para o nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.